na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maço terapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery, nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos cabeleireiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. Ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade. Na vinte e oito de outubro, de frente à Caixa Econômica. Bem pessoal, estamos aqui no HSG e nesse momento vamos conversar com a diretora Karen sobre o ocorrido de ontem, né? Falando que o hospital não estava eh tendo medicamento básico aqui para os pacientes. É isso que vamos saber agora com a diretora Karen saber sobre esses medicamentos e também sobre a demora do atendimento aí dentro do hospital. Ela vai falar sobre isso também. Com a palavra nesse momento, a diretora do HSG, Karen. Bom dia, Clayson. Bom dia a todos que acessam o canal, né? Gostaria de ressaltar que os medicamentos básicos já se encontram na unidade hospitalar, tá? Eh nós estamos trabalhando em parceria com o município, visto que os PSF, né? Não estão trabalhando, estão em recesso, né? Os médicos profissionais estão vindo até fazer um reforço aqui no hospital conosco, né? E nós estamos em período de recesso com o PSF. Então, portanto, o hospital tá sendo em parceria, trabalhando em parceria com o município e nós estamos recebendo esses medicamentos básicos, sim. Pode ser que tenha havido alguma falha na comunicação e algumas pessoas não sabiam que já estava aqui, né? Inclusive, nós temos uma lista aqui, tá? Dos medicamentos que nós já temos aqui, tá bom? Então, é isso que por hora eu tenho que falar. Nós temos medicamentos básicos, sim, tá bom? Pode faltar esses medicamentos? Pode acontecer? Pode. Por vários motivos. Um dos primeiros motivos é o fornecedor, né? O fornecedor está de recesso, nós já tentamos fazer uma compra de alguns medicamentos básicos e ele não tinha esse medicamento pra fornecer por hora. Então, ele também tem que comprar o medicamento e nos fornecer. Já que hoje o hospital é contabilidade pública, nós compramos a partir do processo licitatório, né? E se a demanda de acidente, como se diz, for muito grande, pode ocorrer de faltar sim, né? Então, a gente aproveita e pede pra população ter uma consciência, se cuidar, tomar cuidado com bebida alcoólica, vai viajar, tudo que for fazer, porque pode faltar sim se a demanda for exorbitante, tá? Mas por hora nós temos medicamentos básicos, sim. Cara, e só pra esclarecer, pessoas entenderem aqui, olha, vai faltar se a demanda for muito grande. Ah, mas então por que que não compra? Uma, você já explicou que o fornecedor não tem pra entregar. E outra, porque o hospital precisa entregar as contas zeradas dia primeiro de janeiro pro próximo gestor. É isso? Isso. Esse ano de 2020 foi um ano atípico pra nós. Não contávamos com uma pandemia, né? E ela aconteceu e ela surgiu e graças a Deus nós conseguimos se sobressair muito bem. E nós temos o encerramento da gestão do prefeito Euclides e vai iniciar o do prefeito Héctor. Então nós temos que entregar o hospital, assim como todas as secretarias, zerado de dívidas. Eu não posso ter dívidas. Então nós estamos encerrando, pagando todas as contas. O orçamento nosso de 2021 começa a ser válido a partir do mês de janeiro, tá? Então nosso orçamento também já se encerrou. Então o processo de compras depende de tudo isso. De orçamento e do dinheiro que vai começar a ter validade a partir do mês que vem, tá? Então tem todas essas questões também. Mas os básicos a gente tá fazendo de tudo pra que não falde de forma alguma, né? E nem aqueles procedimentos importantes que precisam, né? Seria o raio-x, provavelmente uma ultrassom, uma tomografia. Dependendo da situação, passando pelo médico, ele vai analisar, vendo a necessidade que a gente vai tá fazendo também, tá bom? Então são, nós estamos nos esforçando o máximo. É período de recesso, também de fornecedor. Tem empresas que já entrou em recesso, não está fornecendo mais. Por mais que tenha o medicamento, nós estamos no impasse grande e pedimos a colaboração da população também. Karim, pra gente encerrar, a outra também denúncia, né? E comunicou a gente, foi sobre o atendimento. Está demorando muito pra fazer o atendimento. O que você pode dizer sobre isso? Vai demorar. Também por vários motivos. O PSF está em recesso, então toda a demanda está vindo para o hospital, né? Por mais que nós tenhamos dois profissionais médicos aqui trabalhando, que é o que o PSF mandou de reforço pra nós, existe a urgência-emergência, que é a prática do hospital. Atendimento de urgência-emergência. Então, por exemplo, eu estou atendendo ali no pronto-atendimento e chega duas, três pessoas que precisam de atendimento no box. O médico vai ser assentado pro pronto-atendimento aqui na frente e vai se direcionar ao box. Se algum paciente internado passa mal e tem algum problema, tem que descer pro box de emergência, então a prioridade é o box de emergência. Precisa atender o paciente que precisa de atendimento muito rápido naquela hora. Pode acontecer. Hoje pela manhã nós recebemos uma ligação do pessoal da delegacia querendo marcar um corpo de delito, né? Agendamos um horário, só que até agora marcamos pra nova. Até agora não conseguiu ser atendido porque tem pacientes no box de emergência, tá? Então, mais uma vez a gente pede pra população. Se cuidem, vai tomar bebida alcoólica, não dirije, né? Toma esses cuidados importantes justamente pra você evitar de vir ao hospital e vir somente se for caso de uma extrema necessidade mesmo, só se for caso de urgência, tá bom? É isso que a gente pede pra todos.